Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha onde nós nos metemos hoje, um verdadeiro cemitério de trens. Bom dia! Tem gente aí? Tão discreta. Ah, tem uma bicicleta, tem gente morando aqui. Tá, mas deve ter isso aí. Mas vamos continuar fazendo. Tem uma bicicleta aqui, ó, já faz isso. Tem gente. Segura aqui. Gente, hoje tá meio corrida. Filma tudo, filma tudo. Segura aí. A calça novinha, Carlos. É, tá vindo o que é, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Tudo bem? A gente não veio atrapalhar em fazer nada não. A gente é... Explorador urbano. Sim, sim, tudo bem, tranquilo. Aí a gente tá fazendo só uma filmagem do cemitério de trens abandonados e depois a gente vai para o nosso próprio cemitério. A gente filma cemitério nas cidades, né? Mas... Ah, tudo bem, né? Mas como tem os trens aqui que estão... Então, o pessoal chama até aqui de cemitério de trens? Tudo abandonado. Tem segurança não? Se tem, eu não sei. Eu sei que eu sou morador aqui. Ah, é? Ah, então tá beleza. Tá garantido, então. Tá autorizado. Obrigado, hein? Maravilha. Tá no fio do nosso barraco. Sim, sim, certo. Obrigado. Tem alguém morando aqui nesse aqui? Tem. Tem? Ah, acho que a pessoa já saiu. Vou filmar, calma aí. Olha aí, gente. Vocês estão vendo como é que é? As pessoas moram aqui nesse lugar. Olha, tem até o ar-condicionado aqui. Nossa, isso aqui é lã de vidro. Isso aqui dá uma coceira. As cabines. Aquele trem ali é o acidentado, né? Não deu pra entrar porque já tinha gente lá. Vamos voltar. Dá tchauzinho. Olha só, gente. Desculpa a iluminação. Não vou pegar lanterna. Porque se eu pegar lanterna chama muita atenção aqui. Mas... Olha aí. Onde nós fomos. Aqui que o rapaz falou. Tá, tá. Não atrapalhar eles lá. Nossa, o cara que pula do trem é meio louco, viu? Olha, é alto pra caramba. Agora esse você faz por fora e o resto a gente pode fazer por dentro. Vamos lá. Esse acidentado aqui, ó. Esse mostra só por fora. Não, mas esse acidentado... Ah, esse aqui, ó. Ah, sim, só por fora. Também tá acidentado, né? Mãe, você mostrou o trilho? Vou mostrar. É um gato ali. Ai. É Estela. É Estelinha. Entra aí. Segura aí. Sobe por ali. Segura aí. Carlos, cuidado com a roupa, Carlos. Nossa, quase rasgou. Hã? Quase rasgou. Acho que aqui é de grãos. É. Que que é isso? Ah. É sorte. Diz que isso é sorte. Deixa eu ver o que tem pra cá. Opa, teia de aranha. O problema não é teia de aranha. O problema é aranha, né? Que tipo de aranha tem aí? Amor. Pega aqui que eu vou descer. Ah, tem merda aí. Eu sei fazer o quê? Pera aí, gente. Deixa eu segurar vocês aqui um pouquinho. Olha aqui como é que eu desço. Pessoal, por isso que eu já vou pedindo pra vocês não deixarem de curtir, compartilhar. Oi. Vocês vão divulgar isso aí na internet? Sim, sim. Não, não, não. Pode deixar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Vocês viram o que ele fala, o que ele fala, né? Não, não precisa. Esse aqui não precisa subir porque é igual ao outro. Só vou mostrar lá por dentro. Tem mais lá pra frente. Tem mais lá pra frente. É que tem muito cocô de vaca aqui. Acho que passa vaca aqui no sul. É de gente? É. Meu Deus do céu. Já tá... Carimbada já. Não, depois você limpa isso aí. Depois você limpa isso aí. É. Quando a gente acha um lugar pra lavar? É. Eu não vou lavar isso na casa. Porque a gente tem hora pra lavar. Pera aí, cuidado aí. Que não tem nem como subir. Nossa, ele balança. Olha, ele tem um tipo de um amortecedor aqui, ó. Depois você corta a edição do morador. Tá, tá. Corta. Essa área aqui que o... Que avisaram o outro... Tá, que avisaram o outro youtuber. Que aqui tem... Pessoal que vende coisa... Tá, nesse lugar aqui que tem gente que vende coisa estranha, né? É. Aqui. Coisa estranha. Você sabe. É que eu não posso falar no Youtube. Não. Que leva a pessoa pro sobrenatural. Poeira. Vende poeira. Vende poeira. Meu Deus. Olha, tem uma armadilha aqui. É difícil aqui, hein? Aqui é. É difícil andar aqui. Deixa eu mostrar esse aqui. Já tem árvore nascendo dentro do... Cachorro das casas. Olha a armadilha aqui. É. A noite tem velho. É. Quem passar aqui a noite... Se fode. E esse aqui? Você vai entrar? Vou. Estou segurando assim. Não, não tem nem como entrar lá. Está cheio de capim. Deixa eu ver. Olha lá. É mesmo. Dá uma olhadinha devagarzinho, né? É. Passa por baixo. Passa por baixo. Passa por baixo. Passa por baixo. Deixa eu segurar pra você passar. Passa por baixo. Passa por baixo. Deixa eu segurar pra você passar. Você vai passar? Que dá pra mostrar por dentro. É, pessoal. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações. Porque é difícil essa vida de explorador urbano, hein? Olha onde nós viemos parar hoje. Que é o seguinte. Aqui tá ficando difícil passar por aqui, hein? Ué, mas eu tenho isso aqui, Ricardo. Não tem mais. Tem mais lá pra frente. Mas é que tá difícil de passar. Vamos passando, né? Ah, tem. Dá pra passar sim. Dá pra passar. Depois tem como sair por lá? Depois tem como sair por lá? Tem. Eu acho que não. Não sei. Ai. Meu Deus do céu. Nossa, é um cemitério de trem. É um cemitério de trem. É um verdadeiro cemitério. Silêncio. Nossa, tem muita roupa. Vou de casa. O que é isso? Tem um porco. Tem um porco aqui. Tem embaixo. Vamos ver aqui. Nossa, esse pegou fogo. Esse aqui tá todo incendiado. Tá devagar. Tá, tá devagar. Tem tudo aqui. Tem. Deve ter cobras também. Tem que ficar de olho. Olha bem pro chão. Olha quanto sapato, mano. Esse aqui dá pra entrar. Segura aqui. Segura, segura. O piso é de cimento. Ó. O piso aqui é de cimento. O que será? Uma festa. Olha as galinhas ali. Cuidado, cuidado. Não mexe nada agora, não. Mô, vem pra cá. Tem cavalo. Olha, tem um cheiro esquisito aqui. Tem um cheiro de queimado. Lã de vidro. Deixa eu ver se dá pra sair por aqui. Não, mas só sair pelo outro lado. Pronto. Meu Deus. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apoiar aqui. Ah, isso aí vai ficar mesmo. Só lavando. Depois a gente acha um lugar pra lavar. Vamos? Não, aqui tem mais trem. E tem cavalo. Esse aqui é grandeleiro. Deixa eu ver se dá pra mostrar lá em cima. Mô, segura aqui pra mim. Deixa eu pegar um pouquinho. Eu peguei um negócio que a Márcia Fernandes falou que é muito bom. Tem cavalo. Tem, tem cavalo. Tô mostrando isso pra você. Eu queria... Ai, meu Deus do céu. Você vai prender o cabelo a essa hora. Isso é hora de fazer concurso de beleza. Não, cara, porque tá atrapalhando. Ai, meu Deus do céu. Tá atrapalhando e eu tô segurando duas mochilas, né? Tá. Então vem aqui e segura. Ah, gente. A minha amiga Ritinha Ferrari me chamou pra passar uns dias em Salvador. Isso. É o som... Como que é? É o novo som de Salvador. É o novo som de Salvador. Pra quê? Nossa, eu vou ter que cortar isso. Eu vou ter que cortar isso. Não vai cortar nada, não. Eu quero subir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mostrar. Opa, Salvador. Segura aí. Cuidado aí, cara. Cuidado com a roupa. Sim. Você vai subir lá em cima? Sim. Como é que eu vou te dar o celular? Ah, não. Não vou mexer nisso, não. Não mexe, não. Você pode cair lá de cima. Tem umas tampas de aço aqui. Agora eu lembrei do nosso amigo Alex Fran. Que Deus o tenha. Um bom lugar. Que ele viajava pro litoral. No trem. Tá aqui. Ele gostava de viajar de trem, né? É. Vai pro litoral. Ele pegava o trem ali naquele lugar que a gente foi. E... E descia direto. Tem, senhor. Você vende sapatinho de... De madame. Ah, será que depois dá pra sair por aqui? Tá fechado o portão, mas... Ah, é. Mas é que ali é empresa. Ali em cima é empresa. Olha. Olha que cavalo bonito. Meu Deus do céu. Cemitério de trem é complicado, viu? Mas cemitério... Ui, eu sou. Cheio de saco de cimento abandonado aqui. Ouro de casa. Caterpila. E você pode comprar Caterpila. É. Ainda bem que ele... Ainda bem... Caterpila fica pra... Pois é, Caterpila. Manda aí um... Um calçado pra gente, Caterpila. Pra ajudar. No 39 e no caso é 42. No 39 e no caso é 42. No 39 e no caso é 42. Se algum... Alguma loja da Caterpila... Algum... Alguma loja autorizada quiser patrocinar a gente... A gente vem... Manda... Aqui o patrocínio. Faz a propaganda. Isso. Olha... Bom, aqui seriam os trilhos, né? É. Tá andando nos trilhos? Tá andando... Ó... Ó, sua mãe que falou pra você... Ande nos trilhos, minha filha. Tá andando. Nossa, aquele cavalo tá meio assustado ali com a gente, ó. Eita, olha aqui. O quê? Cocô. Cocô. Ainda bem que é de cavalo. Ali daquele lado de lá, ele vai chegando perto da antiga estação. Não, deixa eu falar então. Ali quando... Tá, quando vai chegando ali, vai chegando perto da antiga estação. Acho que ali tem segurança. Gente, me espera, hein? Nós vamos... Nós vamos passear muito em Salvador. Eita. Ai que bom, né? Aí depois eu vou pra Santa Catarina. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É. O nome disso é Truck. Ah... Eu acho que não. É muito antigo. Ferro velho. Vai tudo ferro velho. Vai tudo ferro velho. Cuidado, não encosta nisso aí não. Pelo amor de Deus. Isso aí pode desabar. Tá. Tá. Não, não. Tem muito o que mostrar não. Fica, mas tá pra não ficar muito aberta. Que acho que ali já tem segurança. Ou então segurança da própria empresa pode avisar o segurança daqui. Ah, mas aí também já é muita maldade, né? Ah, eu sei, né? Mas a gente não é forasteiro. Forasteiro a gente é, né? A gente é lá do... A gente não é de Mairinque. É isso aqui. Essa aqui é uma terra esquisita. Parece que pisa e ela afunda. E olha o que tem aqui. Sapatos. A gente tem que passar lá pro lado de lá. E aí já vem aqueles que estão lá dentro. Aí já vai começando a pegar o caminho de volta. Porque pra lá já é perigoso. Seguir. Ainda bem que o menino vai deixar... Ai! O portão aberto. Você vê como tem pessoas legais ainda? É. O mundo não tá perdido totalmente. Ah, aqui é muito desses trens assim de carga. Coisa fechada. De grão, né? É. Olha aqui embaixo. Eu acho que a partir daqui já é bom... Já é bom não mostrar mais. Já é bom voltar, hein? Essa volta fica no meio. É. Atravessa aqui no meio? Você consegue atravessar? Não, eu não consigo não. Deixa que eu seguro aqui. Segurei. Vamos lá. Vai cair, hein? Meu Deus, não faça barulho, por favor. Tô fazendo barulho. Ai, tô sentindo pouco no braço ainda. Tem que fazer mais exercício, hein? Já fez. Um, dois, três e... Já! Acho que eu vou ter que te ajudar. Pega aí. Não, consegui. Ó, a bunda vai aparecer no YouTube, hein? Isso. Conseguiu. Segura. Segura. Segura aqui também. Vou tirar sarro de vovô agora. Não tem condições. Ah, tem, 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 tem. Ó. Tirando sarro de mim, né? Atleta é atleta, né, gente? Cacetada. Tem que ser por aqui. Ó porque que eu falei que não ia dar pra conseguir seguir pra lá. virar uma floresta. Cuidado. Cuidado. Meu Deus do céu. Cuidado. Olha no chão. Olha no chão. Eu tô olhando. Meu Deus do céu. Nossa, o YouTube é que não tem cada um. É, o YouTube tem que pagar bem a gente, viu? Nossa, parece que tem alguém ali em cima do trem ali. Meu Deus do céu. Tô filmando. Tô tentando chegar lá. Olha só. Olha só. Ó, dava pra sair até por aqui, ó. Um cachorro ali. Olha só. Olha só. É, ele foi legal com a gente. Vamos. Olha, 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 olha. Parece um alienígena. Nossa, que horror. Vou dar. Pronta pro enterro. Nossa, eu não achei que fosse ser tão fácil. Mas eu achei que fosse ter segurança aqui. Que não fosse deixar a gente passar. Depois a gente não faz o dengue. Dengue não. Dengue não vai pegar não. Ai, droga. Tá indo. Calma. Tá indo que uma hora a gente chega lá. Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando a... Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Não, aqui não passa não. Tem que ser por ali mesmo. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Peraí. Vozes, vozes, vozes. 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 Tá vazio. Tá vazio. Vazio. Vazio, vazio, vazio. Tô ouvindo vozes. É, o posto tá vazio. Vamos lá. Tá ótimo. Achei que não tivesse saída, mas teve. É. Outra. Vai por baixo. Vai por baixo. Vai por baixo. Tem que abaixar bem. Deixa eu ficar com a... Peraí. Deixa eu te abaixar aqui. Isso. Pra não pegar roupa. Tá bem que eu tô fazendo exercício. É. Ó. Já pegou a roupa de alguém aqui, ó. Já pegou a roupa de alguém. Já tem flexibilidade. Mais. Aí. Tá caindo aqui. O que que é isso? Segura. Nossa. Tá caindo a roupa. Não. O cinto. Meu Deus do céu. Cadê o nosso amigo? É ali na frente, né? É. Ai, Jesus amado. Tá caindo o cinto. Descobre. Daí tem uma calcinha. Nossa Senhora. Ó. Isso aqui é o mecanismo que muda o trem de direção, ó. 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 Isso aqui é o mecanismo que muda o trem de direção, ó. Não mexe nisso aí. Será que dispara alguma coisa aí? Dispara o que, gente? Tá todo velho aqui no pedaço. Cara, uma calca ficou... Ela arrastou duas vezes na massa. Nossa Senhora. Nossa. Olha, tem uma bolsinha aqui de alguém. Peraí. Não, mexe não. Deixa eu ver. Segura aqui. Peraí. Explorador é explorador. O que tem aqui? Você queria deixar aqui de dois, hein? Não. Tem alguma coisa aqui dentro. Não quero nem mexer nisso. Vai saber o que que é isso. Não, porque já começou e não... Ah. Daí, daí. Segura aí. Segura aí. Aquela tá tão, tão... Lavar a mão com álcool, hein? É. Uma peça plástica lá dentro. Não sei o que que é isso. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma faca. Uma faca. Uma espátula. Um negócio de café. É. Pra que serviria isso, hein? Ó, aqui tem uma trilha. Será que ele deixou aberto pra gente? Olha, eu acho melhor andar pelo trilho, viu? É. Era o trilho. É. O que é aquilo ali embaixo? Ai, um passarinho. Gente do céu, vocês... Por favor, não deixem de dar um like aí pra gente. Dá um... Sujou até a minha. Ah, sujou. Cedando lá fora, a gente limpa, né? Fazer o quê? Isso aqui não é roupa de explorador, você sabe, né? É. Que é roupa de... Vou ter que comprar roupa de explorer. É. Isso aqui é roupa de boyzinho de faculdade. É. É. É isso aí. Olha o buraco aqui. Olha o perigo, olha o perigo. Olha o buraco ali. Ali, ó. É mesmo, né? Parece um poço. É, tem um perigo. Olha, eu acho que andar pelo outro lado era melhor, viu? Anda, cara. Ah, agora faltam só dois. Não sei. Não, parece que alguém bateu nos carros. Será que... Cuidado. Aqui ainda tem trilho, ó. Aqui é trilho. É, eu tô sentindo aqui o trilho. Meu Deus do céu. Ah, aqui já tem a... Já tem o caminho aqui. Chegamos. Já tem vinte e sete minutos. Já tem vinte e sete minutos. Gente, cadê o negócio aqui? Cadê o portão? Aí na frente. Olha aqui aqueles carros que eu falei que não adiantava subir. É tudo fechado. É fechado por cima. Tem até umas travas lá. Gente. Bora? A madame exploradora. Tem que comprar uma camiseta. Vai mandar fazer do canal. Né, cara? É. Já tava mais do queim na hora. Ai, estamos chegando, graças a Deus. Ai, espero que o rapazinho deixado aberto. Ih, caramba. Mas tem um porém aqui. Você vai ter que passar entre... Oi, meu lindo. Ó, tem um coisa aqui e outro lá em cima. Eu sei. Me dá as... Você consegue? Cuidado. Deixa eu baixar aqui. Passou. Passou. Opa, peraí. Opa. É que agora tô flexível, né? Ai, graças a Deus. Já pode virar exploradora. Deixou aberto. Não, não deixou. Ih, caramba. Esqueceu da gente. Deixa eu mirar ali. Moço! Já desliga a câmera, né? Não, calma aí. Bora, bora lá, bora. Por que você não tá aberto ali? Não, bora, bora, bora. Ele não tá aí, não. Ah, sim. Passou o marido. Moço! Você falou que ia deixar aberto? Só se ele foi buscar a chave, será? É, vamos esperar, velho. Então vou desligar a câmera. Espera um pouquinho, gente. Vamos ver se esse cara vai abrir pra gente. O rapaz esqueceu da gente. Disse que ia buscar a chave pra abrir pra gente. Ai, porra, que pariu. Acho que pegou formiga no meu pé, viu? Depois tem que ver. Depois tem que ver. Eu quero sair daqui. Então, pessoal, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não deixem de acionar o sininho de notificações, porque essa foi difícil, viu? Essa foi tão difícil. Essa não foi difícil por causa do esforço físico, mas por causa do estresse do local, adrenalina, né? O que? Ah, depois eu tiro. Tem que arrumar. Não, depois arruma. Depois arruma. Depois arruma. Vamos sair. Eu sei, eu sei. Depois que a gente sair daqui a gente arruma tudo. Então, pessoal. Olha aí, gente. Olha o que acontece. A calça nova, tudo nova. Calça nova, tudo nova. Rasgou tudo, ó. Pegou bem aqui. Mas vê aí se fechou. Tá, tá fechado. Dá pra andar, dá pra andar. Dá pra andar? Dá, dá sim. Bom, vamos lá, né? Fazer o quê, né? Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acione o sininho de notificações e fui. Tchau, tchau.